Fala meus notos, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, o vídeo de hoje é 10 coisas... Esqueci o título do vídeo. Bom, o vídeo de hoje é 10 coisas que eu odeio. Bom, a primeira coisa, quem me conhece sabe, e vocês veem muito os vídeos e as fotos que eu posto sempre com o cabelo precisando ser cortado. É porque, mano, eu odeio cortar o cabelo. Você tem que ir arrumar tempo, aí você tem que ir pro cabeleireiro, aí chega lá, você tem que esperar, e as pessoas ficam conversando, e o homem aí começa a cortar seu cabelo, e tem uma demora, e eu odeio, odeio, odeio. Eu odeio esperar, e você vê sempre que eu corto o cabelo, tem um monte de gente horrível. E o homem fica cortando seu cabelo, e lá, enfim, eu odeio. Quem me conhece bem, sabe disso. A segunda coisa que eu odeio é estar errado, mano. Se tem alguém na face da terra que nasceu pra estar certo, sou eu. Eu posso estar mais errado como for, mas pra mim, eu tenho que estar certo. É ridículo da minha parte. É. Mas eu amo estar certo. Acho que vai ter várias pessoas também que estão assistindo, que amam estar certo. Então se você ama estar certo também, comenta aqui embaixo. Eu odeio o fígado. Mano, que comida. É, eu não sei que palavra dá. Mas só de sentir o cheiro já ia me dar ânsia de vômito. Aquele cheiro é horrível. O gosto dá pra ver. O gosto é horrível. Não, não, não. Quando as pessoas comem perto de mim, chega a me dar vontade de vomitar. É horrível. A quarta coisa é coruja. Eu tenho pavor de coruja. Que animal que me dá pavor. Que animal que me dá medo. Porque, tipo, a coruja tem uns olhos grandes. Ela fica virando assim, fica cliquitando. Ai, meu Deus. Não sei que tem pessoas que criam coruja, né? Tem pessoas que gostam, né? Mas não é meio forte. A quinta coisa que eu odeio, que eu não gosto. Esse aí eu posso falar que eu odeio. É quando me comparam com alguém. Tipo, ah, você parece com fulano. Ah, você fala a mesma coisa que fulano fala. Ah, você age da mesma forma que fulano. Eu sou eu. Fulano é fulano. Ciclano é ciclano. E não me compare com ninguém porque eu não gosto. A sexta coisa que eu não gosto é filme de tiro, mano. A sexta coisa é filme de tiro. Não só filme de tiro. Aquele filme que é bem mentira. Que, tipo assim, a pessoa tá num carro. Aí o carro exploda. Aí você sobe. Aí você começa a teirar no outro. O outro começa a teirar em você. E você não morre. E aquele filme que é, tipo, bem montagem, sabe? Eu não gosto de assistir. Quando eu vou assistir um filme que eu começo a assistir. Que eu vejo que o filme é assim. Eu já paro logo de assistir. Porque eu sei que é uma bosta. Pelo menos pra mim. Tem pessoas que gostam. Mas eu não gosto. Um inseto que me dá uns nervos é mosca. Mano, que insetinho chato. Do cacete. Você vai comer e fica assim. Aí passando sua vida. Aí passa em você. Aí fica pausando em você. Pronto. Aí você para. Aí ela vem e passa em você. Ela vem e quer pausar na sua comida. Que animalzinho. Que insetinho chato. Inclusive, tem uma passando bem aqui agora. Ah, oitava coisa. Quem escuta o próprio áudio. Mano, você sabe o que você falou. Então, pra que você vai ouvir de novo? Aí você fala, tipo, Ah, eu vou levar esse negócio aí. Ah, eu vou levar esse negócio. Deixa eu acessar. E a nona coisa, talvez seja o indireta. Quem me ignora, né? Ah, eu fico muito puto. Fico a ponto de pegar o pescoço da pessoa assim aí. Será que eu tô com esse clima na mão? Ah, décima e última. Antes de eu falar a décima e última. Deixa aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Ativa o sininho. Comenta qual vídeo você quer ver aqui no canal. E vamos lá. Quando não me deixam falar. Ah, especialmente quando eu tô brigando. Que eu tô querendo discutir. Que eu tô querendo falar. Aí a pessoa fica me interrompendo. E dá vontade de dar um tapa na cara. Mas aí a pessoa para e pensa. Eu vou me controlar. Eu não sou assim. Respira fundo. Conta até três. Mas eu odeio. Real.